Eu sei que ela é bandida demais Usou meu caminho, perdi a paz Eu sei que ela é bandida demais Mas não posso esquecer os carinhos que ela faz Eu sei que ela é bandida demais Todos me avisam, vou me arruinar Que não devo proceder tão mal assim Mas sei que sem ela Mas sei que sem ela Vou chegar ao fim Eu sei que ela é bandida demais Cruzou meu caminho, perdi a paz Eu sei que ela é bandida demais Mas não posso esquecer os carinhos que ela faz Eu sei que ela é bandida demais Todos me avisam, vou me arruinar Que não devo proceder tão mal assim Mas sei que sem ela Mas sei que sem ela Mas sei que sem ela Vou chegar ao fim Eu sei que ela é bandida demais Ela é bandida demais Eu sei que ela é bandida demais